Devocional Pão Diário 17, dia 5 de maio, antes de perguntar, leitura bíblica, Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 15, versículo base, Mateus 6, 8. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade antes que lhe opessais. Um colega de ministérios RBC internacional compartilhou comigo seu prazer em servir como tradutora dos recursos bíblicos. Ela disse sentir-se grandemente abençoada por ter a primeira oportunidade de ser ministrada pelo ensino da palavra de Deus contido nos materiais. Ao trabalhar neles, ela destaca, sempre existe algo que aborda uma necessidade pela qual estou passando. Especialmente quando ela precisa de encorajamento do Senhor, recebe ajuda relevante. Enquanto ela falava, eu pensava em como nosso Deus cuida fielmente de nós de diversas maneiras. Nas diferentes estações da vida, deparamos-nos com todo tipo de desafio, mas não nos enfrentamos sozinhos. Como Cristo disse em Mateus 6, 8, Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade antes de lhe opessais. Em nossos momentos de necessidade, seja espiritual, emocional ou física, podemos contar com o fiel cuidado e interesse do Pai. Ele nos conhece tão bem que escolhe o momento perfeito para nos dar o que é melhor e para enviar a confirmação de seu cuidado. De acordo com Lucas, capítulo 12, versículos 6 e 7, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Podemos confiar na sabedoria do seu amor. O tempo de Deus está sempre correto.